É o DS de novo, é o DS de novo O DS concordou e me falou a mesma fita Você tem cara de quem gosta muito de mim Você tem cara de quem gosta muito de mim O DS concordou e me falou a mesma fita Você tem cara de quem gosta muito de mim Você tem cara de quem gosta muito de mim Você tem cara de quem gosta muito de mim A, B, C, D, vou tacar pau em você A, B, C, D, o DS vai te comer A, B, C, D, vou tacar pau em você A, B, C, D, o DS vai te comer A, B, C, D, vou tacar pau em você A, B, C, D, o DS vai te comer Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Cara de quem quer picar, cara de quem quer picar Cara de quem quer picar, cara de quem quer picar É o DS de novo, ai cê gosta né? É o DS de novo, ai cê gosta né? O DS concordou e me falou a mesma fita Você tem cara de quem gosta muito de piranha Você tem cara de quem gosta muito de piranha Você tem cara de quem gosta muito de piranha O DS concordou e me falou a mesma fita Você tem cara de quem gosta muito de piranha Você tem cara de quem gosta muito de piranha Você tem cara de quem gosta muito de piranha A B C D, vou tacar pau em você A B C D, o DS vai te comer A B C D, vou tacar pau em você A B C D, o DS vai te comer A B C D, o DS vai te comer Olha a cara que ela faz Mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz Mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz Olha a cara que ela faz Mó carinha de safada Cara de quem quer picar 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 Legenda Adriana Zanotto